São Paulo Uma união permanente Com a promulga ao rivês Cada um monstro que sente Orgulho em ser português O ano da cidade De rara beleza De esbelos recantos De terra magia Cidade formosa És bem portuguesa Pelas suas ruas Vai lá poesia Do ano da cidade Das noites de sonho As manhas videntes De velho fulgor Com a área de patriota E sempre risonho Tu mostras ao mundo Que grande valor No balançar das palmeiras Bailão canções de ternura E no ardor das canseiras Bailão sonhos de ventura Das suas festas ruidosas Tão belas de tradições Raparigas graciosas Tão lindas canções Tão lindas canções Tão lindas canções Do ano da cidade Do ano da cidade As noites de sonho As manhas videntes As manhas videntes De velho fulgor Com a área de patriota E sempre risonho E sempre risonho Tu mostras ao mundo Teu grande valor Saberão Com a área de patriota